Eu iniciei no Jitsu, meia hora, ali na academia do Ivan Batista, em Santa Miranda, e o Ivan Batista era como se fosse o grande mestre Fábio. E foi lá nessa academia do Ivan Batista que eu conheci o grande mestre Fábio. E o Xandu, na ocasião, ele segurava Bento Ribeiro, o grande mestre Fábio trabalhava como fiel do carro do Porto, e não podia estar direto na academia, onde o Xandu foi a mão na roda para o grande mestre Fábio. E o mestre Fábio sempre visitava os seus professores às academias, como a Academia de Munir Salomão, a Academia do Mestre Jonas, a Academia do Ivan Batista, onde eu estava. E ele tinha, assim, um laço muito, muito imenso de visitar sempre, sempre, sempre. Visitava a todos, né? É o Mestre Jonas, é o Debrando, é o Jacê, a Derbal Baptista, Resende, Itaboraí. Esses são os mestres que ele fez logo no começo. Mas ele, frequentemente, sempre, sempre, ele ia muito para a Praia do Ivan Batista. Foi onde eu conheci o grande mestre Fábio. E, de 1968 para cá, peguei muita intimidade com o grande mestre, né? E chegava até mesmo a sair com ele para visitar as academias, juntamente com um professor também que se chamava Ovidio de Oliveira, um grande atleta chamado Ovidio de Oliveira, que depois, posteriormente, eu gostaria de falar de Ivan Batista e Ovidio de Dias de Oliveira. E o Ovidio de Dias de Oliveira tinha essa academia junto com o Ivan Batista em Rocha Miranda. E o grande mestre sempre lá, sempre lá, sempre ali, né? Então, comecei em 1968 com o Ivan Batista. Quem foram, na verdade, então, queria que o senhor pudesse listar os primeiros professores que foram graduados pelo Mestre Fábio. Quem foram? Olha só, eu tenho até uma foto aqui, né? Porque, na verdade, a academia não começou em 1950. Em 1950 foi inaugurado aquele prédio de Bento Ribeiro, né? E já em 1947 já existia esse grupo do grande mestre Fábio. E, segundo conta o mestre Fábio e contava o mestre Xandu, começou lá na casa do mestre Xandu, em uma ruazinha de trás desse prédio. E até o Renan... Se não me engano, é a Rua Papari, se não me engano, não é isso? É, isso, isso. Ali atrás, perto do Cedolfreitas ali. O Renan pegou essa foto, aí esses pessoal pegam a foto e mostram. Aí, pela foto, eu identifico a data. Eu identifico a data. Por quê? Devido às faixas, à fisionomia daqueles mestres da época, tudo. E ouvindo e ouvindo, eu sendo estudioso do jiu-jitsu, não só em combate, em lutas, em treinamentos, mas eu ouvia muita história. Tem um mestre Jôilson que fala assim, pô, você parece até uma moça, tem um diário aí. Tu luta, bota um diário. Tu luta, escreve num papel. Tu luta, escreve... Tudo, tudo quanto é campeonato que tinha aquelas papeletas, eu arrancava tudo. Até hoje eu tenho esse vício. Então, voltando no mestre Xandu, eu tenho uma foto com o mestre Xandu com uma faixa verde na cintura, o mestre Valdemiro Santos com uma faixa verde na cintura e o mestre Orivaldo com uma faixa verde na cintura. Quer dizer, isso aí por volta de 1947, final, já da década de 40. E o primeiro time, eu tenho até um documento assinado onde eu conto a história toda da Fada com o nome de cada um que frequentou a Fada, que esteve dentro da Fada e que foi aluno direto do grande mestre Fada, da Fada e de Xandu, de Oswaldo Fada de Bento Ribeiro. E aqui tem a assinatura dos mestres assinando embaixo todo esse relatório que eu tenho em várias linhas, os grandes mestres que realmente foram alunos direto do mestre Fada, porque existem milhares de mestres, mas são mestres que foram formados por alunos, por faixas pretas e mestres formados pelo grande mestre Fada. Então, vamos lá. Na primeira turma do grande mestre Fada, nomes que teve notoriedade ali do grande mestre Fada, já falei aí, meu. O Xandu, o Dioclésio Paulo, Valdemiro Santos, Aderbal Baptista e Orivaldo. Todos esses daí não têm menos de 82 anos de idade. Esse foi o primeiro time. E no primeiro time aqui, no primeiro time, deixa eu ver se tem mais alguém aqui para não deixar ninguém de fora. Então, no primeiro time, foi essa galera aí, inclusive foi essa galera, e alguns dessa galera que enfrentou aquele desafio da Grace contra a Fada. Vamos perguntar sobre isso já, então. Espera aí, Sandro. Vamos seguir a cronologia aí, porque essa parte é delicada. Mestre, eu só queria fazer uma observação. Essa lista que o senhor falou, eu vou dar aqui só uma, acrescentar uma informação seguinte. Eu fiz essa pergunta, mas no sentido de saber quem fazia parte desse primeiro time. Eu acho que o que não resta dúvida, essa história do mestre Xandu, que ele foi o primeiro aluno, lógico, inclusive a primeira academia Fada foi na casa dele, então não resta dúvida. Agora, eu também não quero deixar transparecer que, por não ser aluno direto do mestre Fada, algum professor seja mais ou menos qualificado. não é nada disso. É que realmente existe hoje um desejo muito grande de muitos professores de estarem ligados diretamente ao mestre Fada. Isso é natural, isso é natural. Todo mundo quer estar ligado a um grande mestre. Isso aí não é nada demais. Mas o que a gente gosta de deixar bem claro é que, até por causa da idade, muitos mestres, é natural que sejam, sejam, na verdade, herdeiros de, são alunos de alunos do mestre Fada. O senhor citou aí o mestre Deoclésio Paulo, eu tive, inclusive, o prazer de convidar ele a estar participando hoje aqui. Ele está com 85 anos. Ele está com 85 anos. Então, eu falei com o aluno dele, ele, infelizmente, optou por não participar hoje da live, ele foi convidado, mas ele, até por questões pessoais, optou por não participar. Eu quero deixar claro, aproveitar essa deixa aí, todos os outros grupos e outros mestres da linhagem do Jiu-Jitsu Fada, nós estamos abertos a, quem quiser participar, houve um convite formal meu para outros mestres, o mestre Guedes foi um deles, eu convidei. Teve outros mestres que nós convidamos também, mas lógico, a gente tem um limite aqui de convidados, então, em outras oportunidades, aqueles que, principalmente os mestres mais antigos, que tiverem interesse de participar de uma live com a gente, é só entrar em contato. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. e pronto! Obrigado.